A gente sempre vai ter, tá? Marketplaces nichados. O que é marketplace nichado? Tá? Marketplace nichado, ele tem um menor volume de venda. Por quê? Porque ele nicha. Então, marketplace e magazine, que eu vou comentar, é amplo. O nichado é um nicho. Madeira, madeira, é um marketplace nichado. Beleza? Sissa Magazine é um marketplace eletrônico nichado. Então, eles têm um menor volume de venda, só que eles têm uma maior conversão. Por isso que, em alguns casos, é muito bom você estar neles, dependendo do seu segmento. Só que lembra que você tem um objetivo, uma meta. Onde está o maior volume de venda? Nos marketplace, magazine. A gente tem seller de moda aqui, por exemplo, que o cara está faturando 2,7 meses em outros marketplaces e agora ele está começando a ir para os nichados de moda, como o da Fit. Só que agora ele está com dinheiro, porque ele vende bem nos outros canais. Aí ele está montando uma linha premium do produto dele, que vai ser só vendida dentro da Fit, que é o público que ele quer pegar lá dentro. momento, momento do negócio, momento financeiro, momento que você está preparado em todos os sentidos do seu negócio, tá? Marketplace Magazine é Magazine Luiza, B2W, que é americano, Shoptime, Submarino, vou repetir sempre para você gravar, Casbahia, Ponto Frio Extra, que é a Via Varejo, o Shopping está vindo como um grande magazine, tudo magazine, tá? Então eles vendem, eles têm o maior volume de vendas e eles têm uma conversão menor, só que eles vendem tanto e a conversão fica na média de e-commerce, mas a conversão do marketplace analisada é diferente da conversão aqui. Qual que é a diferença da parada? Esses três caras aqui, com as suas empresas, esse cara, esse cara e esse cara, eles fazem quase 65% do mercado de e-commerce. Esses três caras, Mercado Livre, Americanas, que é Submarino e Shoptime junto e Magazine Luiza, tá? Esses três caras, eles são magazines, beleza? E aí eu não estou nem comparando a Amazon Mundo com aqui, porque na verdade a Amazon Mundo é grande, a gente sempre olha para a Amazon Brasil, tá? No cenário, beleza? Então, por que o Alê sempre fala Mercado Livre, Magazine Luiza, B2W? Melhores repasses, melhores comissões, na minha visão, tá? Às vezes não ganho uma comissão ali, mas o repasse compensa qualquer diferença de comissão, nesse momento, lembra que o repasse é em primeiro. Comissão, logística mais preparada e perfil de comprador, porque toda parada que compra do e-commerce está lá dentro. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri